Olá tudo bem com você meu nome é Jaque Santos e esse é o canal conhecimento vira dinheiro eu notei que as minhas vendas tiveram uma queda muito abrupta a partir de novembro eu vendi muito bem em outubro e tinha expectativas de uma venda exponencial na Black Friday e depois do Natal e não foi o que aconteceu desde então minhas vendas caíram muito inclusive agora nesse mês de janeiro também está muito devagar tem vários vendedores que estão me relatando que estão passando pelo mesmo e se questionando do que pode estar errado alguns me falam ah mas eu fiz várias alterações na loja fiz promoção fiz várias coisas mas não funciona não volta a vender ontem eu estava fazendo algumas edições nos meus anúncios e eu notei algo que chamou muito a minha atenção que foi o sumiço das visitas nos meus anúncios anúncios que já tinham mais de mil visitas estão aparecendo agora com uma quantidade muito menor e depois de ver isso eu lembrei que tinha alguns anúncios de produtos recentes que eu tinha feito que estava com zero visitas já faz vários dias que eu fiz os anúncios e mesmo assim não aparece visita nenhuma neles e eu acredito que alguma coisa esteja acontecendo aqui olha eu coloquei dois anúncios aqui como exemplo porque eu até pensei nossa eu devo tá equivocada né deve ser essa quantidade de visitas mesmo que tem em alguns anúncios nesses aqui que eu coloquei eu tinha certeza que não não tem só cinco visitas nesse primeiro anúncio e também não teve só oito visitas nesse outro anúncio até porque por uma questão de lógica tem 26 pessoas que favoritaram o anúncio então como os 26 pessoas favoritaram e apenas oito visualizaram o anúncio só de ver essa informação já fica óbvio que tem alguma coisa errada mas para reforçar que algo está errado eu fui lá na shop eds porque eu fiz uma campanha recentemente e aqui na shop eds esses mesmos dois produtos que eu impulsionei aqui tiveram centenas de visualizações como vocês podem ver aqui o primeiro produto que aparece que eu mostrei anteriormente teve 376 visitas no anúncio e no segundo anúncio teve 478 mas ao invés de estar 376 aqui e 478 aqui nesse segundo anúncio tá aparecendo essa quantidade de visitas aqui muito pequena e todos os meus anúncios estão com esse problema eu já chequei inclusive os outros anúncios que eu fiz ali na shop eds e a informação não tá batendo como eu já disse um vídeo não há como você saber todos os quesitos que a shop leva em consideração para posicionar os seus anúncios mas a quantidade de visitas com certeza é um desses quesitos e o fato dos meus anúncios estarem com essas quantidades de visitas reduzidas com certeza deve estar influenciando negativamente o posicionamento dos meus anúncios no resultado da busca a shopping fez muitas mudanças recentemente no site principalmente para alterar como os resultados são mostrados para os compradores e eu tenho uma suspeita tremenda de que essas alterações é que influenciaram negativamente as minhas vendas e as de outros vereadores que estão reclamando do mesmo problema não adianta nada fazer novos anúncios alterar os preços fazer promoção e tudo mais que normalmente funcionaria se o sistema está com algum tipo de bug algum tipo de erro porque para mim não tem como ser outra explicação eu ter uma quantidade de visita e ela ser reduzida assim de uma hora para outra não há outra solução nesse caso a não ser pegar o print dessas informações eu vou mandar para suporte da shop e vou pedir que eles restabeleçam a quantidade de visita original que estava antes desse problema acontecer na esperança de que esse transtorno seja sanado isso pode ter acontecido há meses atrás mas eu não tinha percebido só hoje eu notei isso então eu tô fazendo esse vídeo para que todos os vendedores observem esse detalhe e verifiquem se isso está ocorrendo também na conta de vocês porque se estiver a probabilidade do problema ser esse é muito grande importante e aí vocês façam a mesma coisa que eu vou fazer na tentativa de conseguir alguma solução dependendo do andamento da solução eu faço outro vídeo para compartilhar com vocês espero que essa informação tenha sido útil para você qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até a próxima e aí